Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, é o seguinte, hoje nós vamos estudar energia de ligação. Nós vamos calcular o ΔH de uma reação usando energia de ligação, beleza? A gente vai fazer isso. Bom, para que a gente comece essa aula, vamos definir energia de ligação. A definição, qual é a definição de energia de ligação? A definição de energia de ligação é essa daqui. É a energia necessária para romper um mol de uma dada ligação entre dois átomos, com o objetivo de se obter átomos isolados no estado gasoso. Quando eu falo um mol, pode ser um mol de simples, um mol de dupla ou um mol de tripla. Então, peguei aqui uma molécula genérica, AB, com uma ligação simples entre elas, e para romper esta ligação aqui, eu, olha só, caiu um raiozinho mostrando que está rompendo, eu absorvo energia. Então, esta molécula absorve calor e assim rompe esta ligação, e assim eu gero dois átomos isolados. Então, a energia necessária, a energia necessária para romper esta ligação, seria a definição de energia de ligação. Bom, você fala assim, beleza, tranquilo, mas está confuso. Para que a gente possa entender este conceito melhor, porque isto é a definição, a gente vai começar fazendo o seguinte, preste atenção. Para que você entenda tudo isso, eu vou perguntar para você assim, Por que os átomos se ligam uns aos outros? Esta é a pergunta do dia, esta é a pergunta que responde tudo desta aula. Você fala, por quê? Por quê? Por quê? Porque eles buscam a estabilidade, eles buscam a estabilidade. Aí você responde assim para mim, Ah, mas o átomo fica estável quando ele tem oito elétrons na camada de valência. Eu falo, calma, calma, calma. Então, alguns sim, alguns ficam estáveis com oito elétrons na camada de valência, outros ficam com mais de oito, outros ficam com menos, depende do átomo. E aí você fala assim, mas eu aprendi que sempre todos ficam estáveis com oito elétrons na camada de valência. Não, existem as exceções. No ensino médio, a gente explica a regra do quiteto, e depois a gente aplica algumas exceções, assim que funciona. Mas, em suma, todos os átomos se ligam uns aos outros, que eles buscam o quê? A estabilidade. Sim, tirando os gases nobres, que não se ligam aos outros, que já são estáveis, os outros átomos buscam estabilidade. E como que eles buscam estabilidade? Unindo-se uns aos outros, através de ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas, e assim por diante. Bom, então, o que significa adquirir maior estabilidade? O que significa isso? Essa é a pergunta do dia. Mas, tudo bem, eles unem-se uns aos outros para buscar maior estabilidade, mas definem melhor estabilidade, como assim? Bom, a gente pode definir da seguinte maneira. Buscar a estabilidade significa sair de um estado de muita energia e ir para um estado de menor energia. Na química, ser estável é ter o menor conteúdo energético. O menor conteúdo energético. Então, quanto mais estável, menor conteúdo energético aquilo vai ter. Então, buscar a estabilidade é sair, olha só, eu coloquei, adquirir uma maior estabilidade, é sair de uma situação ou um estado de maior energia e ir para uma situação, ou um estado, como você queira chamar, de menor energia. Pensado isso, se algum dia alguém perguntar para você, então, por que um átomo se une uns aos outros? Para buscar uma maior estabilidade. Para buscar uma maior estabilidade. Buscar uma maior estabilidade significa o quê? Significa sair de um estado de muita energia e ir para um estado de menor energia. Bom, pensado assim, dito isso, você fala, tá, ficou mais claro agora, né? E isso, agora a gente vai começar a pensar no seguinte, veja bem, veja bem, veja bem, bem, bem. Olhem só, quando um átomo se liga a outro átomo, eles adquirem maior estabilidade. Sim, sim, o senhor já falou isso, tá bom. Então, veja bem, olha que coisa maravilhosa. Toda vez que um átomo se liga a outro átomo, ocorre liberação de energia. Fala pro senhor, agora eu não captei a ideia, veja bem. Olha só, olha só, eu tenho aqui um átomo A qualquer, eu tenho um átomo B qualquer, né? Eles estão como? Eles estão instáveis, tá? Eles estão instáveis, ou seja, eles têm uma entalpia muito grande, eles têm um conteúdo energético muito grande, né? Eles estão instáveis e aí eles se ligam um ao outro. Ah, ligou. Na hora que eles ligam, o que acontece? Aqui eu tinha muita energia, eu tinha um conteúdo energético muito grande e agora eu tenho um conteúdo energético menor. Olha, opa, eu já vi isso, hein? Quando tem muita energia aqui, agora tem pouco, o que vai acontecer com o resto da energia? Sai. Ou seja, toda a formação de ligação é um processo exotérico. Eu ponho aqui como exemplo, eu pego um mol de hidrogênio gasoso, mais um mol de hidrogênio gasoso, atômico e atômico, instáveis e instáveis. Eu ponho para reagir um mol de hidrogênio gasoso, atômico, um mol de hidrogênio gasoso, atômico e eles se ligam formando a molécula de H2. Na hora que esta ligação é formada, na hora que um mol de ligações simples entre H e H são formados, olha só, libera 104 kcal por mol de ligação formada. Ou seja, ou seja, eu posso falar para você que toda a formação de ligação é um processo o que, gente? É exotérmico. Formou ligação, libera energia. Formou ligação, libera energia. É um processo o que? É exotérmico. Formou ligação, libera energia. Tá bom? Então, se formar a ligação, libera energia, é um processo exotérmico, como que vai ser quebrar uma ligação? Já dissemos lá no comecinho. Então vamos pensar aqui em rompimento de ligações. A quebra, quebrei. Veja bem. Então olhem só para o Gabi. Toda vez que eu tiver uma molécula e a ligação for quebrada, vai ter absorção de energia. Você fala, meu Deus do céu, vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar devagar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha só, tem a molécula AB, certo? Para que quebre esta ligação, olha só, vai absorver, vai absorver energia. E assim eu vou ter os átomos isolados. Então veja bem, eu tinha uma situação de estabilidade, eu tinha uma situação de estabilidade. Essa molécula aqui, esse átomo estava ligado a este, estavam os dois estáveis. E quando eu quebro isso, o que acontece? Esse átomo fica sozinho e esse átomo fica sozinho. O B fica sozinho e o A fica sozinho. Para que isso aconteça, para que essa quebra aconteça, tem que fornecer energia. Ou seja, para quebrar a ligação, aqui ocorre a absorção. Então a quebra de ligações absorve. Então, por exemplo, eu tenho H ligado a H. Para quebrar um mol de ligações aqui, simples, né, entre os dois hidrogênios, ocorre a absorção de 104 kcal por mol. Ô Gabiru, mas quando formou, liberou 104. Isso, quando forma, libera, e quando quebra, absorve, né. Se na formação liberar mil, na quebra dessa ligação que foi formada, vai absorver mil, né. Isso é uma coisa lógica. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, que romper uma ligação, independente de ser simples, duplo ou tripa, quebrar uma ligação, é um processo endotérmico. É um processo endotérmico. Então, nesse exato instante, a gente pode tirar algumas conclusões, certo? A gente pode tirar algumas conclusões, né. Como quais, né. Veja bem, ó. Se eu pegar aqui uma reação endotérmica, se eu sair aqui gritando agora, o que é uma reação endotérmica? Você grita aí, absorve calor. Beleza, tranquilo. É isso que eu queria escutar. Tá. Vamos colocar isso num gráfico, ó. Reagentes. E aqui, produtos. Uma reação endo, os produtos têm maior entalpia do que os reagentes, tá. Por isso que eles estão pra cima e os reagentes pra baixo, certo? Os reagentes, o que vai acontecer? Ah, eles vão reagir entre si. Perfeito. É isso que eu queria escutar. Eles reagem entre si. Como que se dá essa reação? Quebra as ligações das moléculas que formam os reagentes, quebra. E aí, os átomos se reorganizam, formando os produtos, formando novas ligações. É assim que é uma reação química. Você fala, é, os reagentes, as moléculas que formam os reagentes quebram as ligações, aí os átomos ficam separados e aí formam novas ligações, dando origem a novas substâncias que são os produtos, tá. Só que pra quebrar essas ligações, absorveu energia. Olha o tantão que absorveu. Vamos de novo, ó. Absorveu energia. Só que aí os átomos, eles ficaram próximos uns dos outros, né. Os átomos ficaram próximos uns dos outros, ficou ali um negócio, um complexo, né. Por que complexo ativado? Porque estão próximos, mas não estão ligados, estão ativados. Como assim ativados? Estão com uma energia muito grande, porque estão instáveis, né. E aí eles estão próximos uns dos outros, só que eles estão instáveis, porque não estão ligados, estão buscando aqui estabilidade. O que eles fazem pra buscar estabilidade? Unem-se uns aos outros, formam novas ligações. Na hora que formam novas ligações, olha só, a curva descendo. O que significa essa curva descendo? Significa que está liberando energia. Agora liberou energia pra formar novas ligações. Olha só, numa reação endotérmica, eu absorvi um montão e liberei só um pouco. Ou seja, eu absorvi mais do que eu liberei. Por isso que a reação, ela é endotérmica. Então, toda reação endotérmica, a energia absorvida, pra quebrar, é maior do que a energia liberada quando formam as ligações. Falar, uau, minha cabeça fez assim agora, né. É isso que eu queria. Pra você entender, por isso que o gráfico primeiro, ele sobe, depois ele desce. Isso é uma reação endo. Agora, se eu for pra uma reação exotérmica, ah, é uma reação exotérmica, ela libera calor. Perfeito, ela libera calor. Tá, como que se dá uma reação exo, né. Aqui eu tenho os reagentes, e aqui eu tenho os produtos. Tá, olhem só, os reagentes, pra reagir, eles vão quebrar as ligações entre si. Absorveu energia. Tá, pra quebrar. Só que na hora que formou os produtos, liberou energia a pacas, liberou muita energia. Então, eu tenho uma reação exo. A reação exo, a energia liberada quando formam as ligações, é muito maior do que a energia absorvida pra quebrar as ligações. Você fala, ô, louco, é isso que eu queria que você entendesse. Entendeu? Então, nesse exato momento, você acompanhou o meu raciocínio, né. Você falou, então, eu já entendi. Toda reação, vai ter uma parte indo, uma parte exo. Toda reação absorve e libera. Se ela absorver muito e liberar pouco, endo. Se ela absorver pouco e liberar muito, exo. O absorver está internamente ligado com a quebra das ligações. A liberação de energia está internamente ligada com a formação das ligações. É isso que eu preciso que você tenha em mente. Então, pra quebrar, absorve. Pra formar, libera. Você está vendo aqui o gráfico. Sobe e depois desce. Você conhece esse gráfico, né. Por que que ele sobe? Porque eu preciso quebrar as ligações. Por que que ele desce? Porque eu formo novas ligações. Você fala, tá, Gabi, beleza. Então, agora, a gente vai aplicar isso. Pra calcular o ΔH das reações. Pra que a gente consiga calcular o ΔH das ligações, a gente vai usar a seguinte fórmula. Olha só, ΔH vai ser igual a somatória das ligações rompidas, mais, olha só, aqui tem um mais, gente, mais a somatória das ligações formadas. Tá? Ai, Gabi, mas eu decorei aquela outra fórmula, que ΔH é igual a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Legal. Aquilo lá, quando você tem calor de formação. Beleza. Aqui, eu tô falando de energia de ligação. Então, se eu quero calcular o ΔH usando energia de ligação, eu vou usar essa fórmula. Então, eu vou pegar as entalpias, as energias envolvidas nas ligações rompidas, e vou somar mais com as entalpias das ligações formadas. Tá bom? Bom, pensando isso, a gente vai fazer um exemplo. Eu quero que você calcule a variação de entalpia dessa reação aí. 2H2 mais O2, dando duas águas. Eu quero que você calcule o ΔH desta reação, tá? E eu falo pra você assim, olha, a energia de ligação entre dois hidrogênios, ou seja, um mol de ligações simples, HH, vale 104 kcal por mol. A ligação simples entre OH, vale 110 kcal por mol. E um mol de ligação dupla, um mol de ligação dupla, OO, vale 118 kcal por mol. Você olha pra esses números, você vê que eu não coloquei nem sinal positivo, nem sinal negativo. Por quê? Eles foram dados em módulo, tá? Só que aí, você fala, quando que eu vou saber se eu uso sinal negativo ou positivo? Você vai lembrar o seguinte, que pra quebrar, pra romper, é positivo, porque é endo. Porque pra quebrar, absorve, certo? E quando forma a ligação, é um processo exo. então você vai usar o sinal negativo. Ah, professor, tá difícil, não tô conseguindo captar. Então vamos aqui devagarzinho, ó, vamos aqui devagarzinho, vem comigo, vem comigo! Ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar, aqui, as fórmulas estruturais, eu vou escrever as fórmulas estruturais, tá bom? Primeira coisa que o Gabi vai fazer, ó, então, H2, H ligado a H, beleza, aqui duas vezes, O2, O dupla O, maravilha! E aqui, as moléculinhas de A, beleza? E eu tenho, que, as energias de ligação, aqui que já foram dadas, tá? Como que se dá uma ligação, uma reação química? Como se dá uma reação química? Essa é a parte mais importante. Os reagentes, eles têm as ligações quebradas, rompidas, rá, rá, rá. Então, olha só, eu vou quebrar esta ligação aqui, quebro esta e quebro esta. Tá vendo que eu fiz até um raio, e descendo, assim, significa que tá quebrando, hein? Uh! Pra quebrar um mol dessa, e pra quebrar um mol dessa, eu absorvi, foram absorvidos, 104 quilo calorias. Olha só, duas vezes. Por que duas vezes? Porque tenho dois mols de ligações aqui. Por que dois mols? Ó, um mol de ligação aqui, um mol de ligação aqui. Beleza, Gabi, beleza. Agora eu vou romper essa dupla aqui, pra romper essa dupla, vale quanto? 118. Reparem, reparem, reparem. Eu estou usando o sinal positivo aqui, e usando o sinal positivo aqui. Por que? Por que? Porque romper é um processo endotérmico. Então, do lado dos meus reagentes, eu sempre uso o sinal positivo, porque do lado dos reagentes, sempre vai ter rompimento. Rompimento. Beleza? Ô, Gabiru, pra romper uma dupla, nesse caso, vale 118, então, pra romper uma só da ligação da dupla, vale 58 metadinha. Não, não é assim, tá? Não é porque uma dupla vale, sei lá, vamos chutar um número, 200, que pra romper uma só vai valer 100. Não é assim, tá? Não é desse jeito, tá? Ah, mas por que não? Porque aí tem a ver com sobreposição de orbitais, que tipo de orbital está formando a ligação, que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então, é importante você entender que pra romper uma dupla, por exemplo, nesse caso, vale 118, tá bom? Então, eu falo, um mol de dupla vale 118, tá bom? E aí, eu vejo quais ligações foram formadas. Vamos pensar quais ligações foram formadas. Reparem, foi formada esta ligação OH, foi formada esta ligação OH, foi formada esta ligação OH, e foi formada esta ligação OH. Ou seja, quantas ligações foram formadas? 4 ligações OH. Então, eu tenho 4 vezes, olha o sinal de menos, menos 110. Ah, mas agora você usou menos. Por que que o Gab usou menos agora, gente? porque está formando, e formar ligações é um processo exotérmico. E agora, o que que eu faço pra descobrir o ΔH? Soma tudo, soma tudo. Então, você vai ter aqui as ligações rompidas, mais, mais as ligações formadas. Então, veja bem, 2 vezes 104, mais 118, mais, 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 olha só esse mais aqui, 4 vezes, menos, menos 110. Por que o menos? Porque formou. Então, rompidas, mais formadas. Faço a continha, e chego que esta reação aqui, libera 114 kcal. Então, é dessa maneira, que nós iremos resolver os exercícios, quando envolvem energia de ligação. Eles vão dar o valor, e eu vou ver, se rompeu, ou se formou. Se rompeu, sinal positivo, se formou, sinal negativo. porque romper processo endo, formar processo exo. E aí, aplico na fórmula. Beleza, meus amores? Muito obrigado, até a próxima, bons estudos, e tchau, tchau!